Nesta terça-feira, dia 23, tem início em Brasília os Diálogos sobre a Primeira Infância, evento organizado pela Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil, com a colaboração do Ministério da Educação. Os interessados na temática podem realizar as inscrições gratuitamente por meio do formulário virtual disponibilizado no site primeirosanos.org.br. A iniciativa vai reunir especialistas e autoridades de variadas áreas de conhecimento para debater a primeira infância no país, tendo como foco o aperfeiçoamento do trabalho de gestores e profissionais da rede pública da educação infantil. A programação inclui duas mesas de debates, palestras sobre o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças e apresentação do projeto Primeiros Anos, resultado da parceria entre o MEC e a Organização de Estados Ibero-Americanos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mel.